é uma dormideira tá aqui ó enroladinha deixa eu pegar ela com jeito aqui olha isso que linda soltar ela aqui pra ela ir embora vai embora lindinha vou colocar ela aqui vou tirar ela aqui da roçadeira é uma cobrinha muito mansinha inofensiva olha que linda tá aí aparece muito nas hortas come lesma não tem veneno olha aí que bonitinha infelizmente as pessoas matam ela né achando que é venenosa por causa das cores vou deixar ela ir embora isso beleza da roçadeira